O homem ajeita a vida E a velha por maldosa Preparou uma triste trama E contra a nora inocente Jogou a língua tirana Chamou o filho e lhe disse Seu nome vive na lama Enquanto você trabalha Sua mulher lhe engana O rapaz levou um choque Da sua mãe duvidou Se você quer uma prova Meu filho hoje eu lhe dou Mas me faça um juramento De não matar o traidor Sua mulher é a culpada Seu nome não respeitou Com o juramento do filho A velha pego a explicar Que noite na tecelagem Você não vai trabalhar Se ver um homem de capa Na sua porta encostar É o amante dessa infame Que você tem no seu mar Joãozinho lá na tocaia Tremeia de ansiedade Hoje eu conheço o ladrão Da minha felicidade Mas quando viu o traidor Não aguentou a falsidade Com dois tiros bem certeiros Matou ele sem piedade Joãozinho ao ver o corpo Quase morreu de aflição Lembrou do seu juramento Chorando pede o perdão A sua mãe disfarçada Estava morta no chão Pagou um preço bem caro Pela cruel traição